Com certeza uma das melhores lembranças que a gente tem da nossa infância são dos programas infantis que eram exibidos na TV aberta e por causa disso o Batalha das Décadas hoje vai fazer uma lembrança profunda resgatar vários programas infantis que foram exibidos durante as décadas de 60, 70, 80, 90 e 2000 e no final você vai escolher qual foi a década que produziu aqueles programas que mais deixaram saudades, que mais eram maravilhosos e que marcou a vida de muitas pessoas Nos anos 60 a televisão ainda estava dando os primeiros passos e no meio de tanta programação adulta era necessário pensar também nos baixinhos isso porque também tinha necessidade dos próprios pais, que não sabiam o que fazer com os filhos quando eles chegavam da escola, porque na televisão não tinha nada destinado para eles então eles pensaram que chegou a hora de investir naquelas crianças e também durante a década de 60 a gente vivia na ditadura militar então os militares achavam que aquilo era uma boa ideia criar programas que já começassem a incentivar e ensinar as crianças a educação cívica aquela negócio de moral cívica do país e respeitar todos esses valores que eles queriam implantar na sociedade então naquela época os programas infantis eram muitos destinados a isso a dar bons valores às crianças é tanto que a gente tem muitos programas com o nome capitão porque exalta aquela questão do herói, o cara que era o personagem central do programa que levava as crianças à loucura de tanto amor mas também era o educador que ia ensinar as crianças os bons valores lá na Globo, logo no início nós temos um programa que já fez sucesso logo de cara que é o Capitão Furacão o Capitão Furacão era um ex-marinheiro que ensinava bons valores para as crianças e esse tipo de programa fez tanto sucesso que inspirou o outro que fez ainda mais sucesso na rede Tupi que é o Capitão Asa inclusive a Xuxa já disse uma vez que o programa Capitão Asa inspirou ela para montar o cenário do show da Xuxa que seria exibido ali algumas décadas mais tarde mas também não foram só o Capitão Furacão e o Capitão Asa que fez a loucura da cabeça das crianças daquela década também não mas também teve o Capitão Sete que era um programa que era exibido na TV Record também uma das coisas engraçadas né porque ali no final da década de 50 e início dos anos 60 a programação era muito de improviso né televisão ainda não tinha muito patrocínio porque também não era todo mundo que tinha televisão naquela época então a maioria dos programas era gravado em auditório ao vivo e sempre eles tinham o nome do patrocinador então teve uma padaria em São Paulo com grandes vendas que resolveu patrocinar o programa infantil e esse é considerado um dos pioneiros da TV que é o programa Puma Júnior e que foi ao ar na TV Record por muito tempo outros destaques que a gente tem que destacar dessa década é a Turma do Sete também exibido na Record de 60 a 65 o Unidunité exibido na Globo entre 65 a 68 e os astrás que foi exibido tanto na TV Paulista como também na TV Globo já na década de 70 a coisa ficou bem mais liberal então todos os programas ganharam uma reformulação principalmente os bonecos né que começaram a ganhar cena durante a década de 70 todos os cenários foram modificados né agora não temos mais um personagem específico um apresentador específico só ele comandando a atração mas tínhamos vários outros apresentadores os cenários agora em formato de circo tinha muita brincadeira e também os programas eram intercalados a desenhos animados um que fez muito sucesso naquela época que não é original do Brasil mas a gente trouxe dos Estados Unidos é o Vila Sésamo a partir de 1972 a TV Tupi trouxe esse formato em parceria com a TV Globo para começar a produzir a nossa versão BR dos programas do Vila Sésamo no início eram ainda muitos esquetes que eram dublados dos Estados Unidos mas depois que o programa foi ganhando muita audiência passaram-se a fazer próprios quadros aqui que eram produzidos aqui no Brasil mesmo inclusive esse formato de programas com muitos bonecos se inspirou em muitos outros porque praticamente todos os programas infantis daquela época tinham bonecos ali na atração outro grande clássico é o Sítio do Pica-Pau Amarelo que naquela época não tinha esse negócio de série para crianças nem tinha muito série para adulto agora imagine para criança e que trazia uma adaptação dos livros do Monteiro Lobato trazendo ali aquela sensação de paz, de cultura e também de literatura para as crianças porque a partir do momento que elas assistiam aquela série que era exibida na Globo elas também tinham vontade de ler os livros que contavam todas aquelas aventuras que aconteciam no Sítio do Pica-Pau Amarelo junto com a Emília, a Narizinho e o Pedrinho já tinham sido feitas outras adaptações dessa série de livros do Monteiro Lobato mas nunca com tanto sucesso como essa versão da década de 70 em 2001, como eu já tinha dito para vocês a Globo resolveu inovar trazer novas aventuras apostar na tecnologia para recontar essas histórias apesar de ter sido exibido e reprisado várias vezes em vários canais não teve tanta audiência como a versão inicial mas para mim ou com certeza para a minha geração foi um programa muito marcante o Globinho, que não deve ser confundido com a TV Globinho também inovou em seu formato tentando trazer um ramo jornalístico para o universo infantil noticiava fatos e assuntos do universo adulto utilizando a linguagem mais acessível às crianças e também para os adolescentes estimulando o envolvimento com as artes e as atividades educativas em geral tivemos o Bambalão que era ambientado num cenário similar a um circo que tinha brincadeiras, narração e também encenação de contos infantis além dele também tivemos a turma do Lambi Lambi com Daniel Azulay que ensinava as crianças a arte de desenhar Falou em década de 80 a gente já lembra logo das apresentadoras loiras que fizeram a cabeça das crianças naquela época mas antes mesmo delas sequer começarem a fazer sucesso nós também tivemos várias outras atrações que também dominaram o mercado infantil mas é engraçado que na década de 80 a gente já tem uma preocupação maior em fazer uma programação que vendesse porque a partir daquele momento não era mais só a TV aqueles programas acabavam se estendendo para o mercado fonográfico e também para os brinquedos que cada vez mais queriam vender produtos que saíssem que eram inspirados naqueles programas de TV que eram exibidos ali o programa Bozo começou a ser exibido no SBT em 1980 e tinha um formato muito parecido com o original americano trazendo o personagem Bozo que teve vários intérpretes aqui no Brasil interagindo com crianças do auditório e também com as crianças de casa mas talvez o programa mais inovador na minha opinião da década de 80 foi com certeza o Balão Mágico porque ele foi o primeiro programa infantil apresentado inteiramente por crianças primeiro não um dos primeiros porque também o Clube dos Sete lá na Record da década de 60 também era tudo apresentado por crianças mas a Globo foi esperta porque na verdade o Balão Mágico é um programa que nasceu após o sucesso do grupo Balão Mágico que já estava sendo sucesso aí no mercado da música no mercado fonográfico então a Globo aproveitando do sucesso fez um programa para a Simoni que era uma criança muito simpática um amorzinho que todo mundo amava ver junto com ela apresentando a atração tinha também o Fofão que depois ganharia um programa próprio na Band também o Cascatinha e tinha a participação do Toby e também do Jairzinho que eram os outros integrantes do grupo do Balão Mágico o programa teve altos índices de audiência e também foi responsável pela exibição de boa parte dos desenhos animados da década de 80 a Simoni fez muito sucesso no programa que ela acabou tendo outras atrações ela apresentando solo mas com certeza a grande explosão do século e também da década de 80 é a Xuxa até hoje a gente fala em programas infantis já lembra logo dela da Rainha dos Baixinhos mas antes mesmo de fazer grande sucesso na Globo em 1986 com o Show da Xuxa ela também já havia apresentado outro programa infantil o Clube da Criança lá na Manchete e foi lá que ela começou a carreira dela como apresentadora mas foi só na Globo no Show da Xuxa que ela ganharia o coração de muitos brasileiros e também de outras pessoas ao redor do mundo para vocês terem uma ideia até hoje o Show da Xuxa é um dos programas infantis mais bem sucedidos de todos os tempos apesar de não ser o mais duradouro também o mais duradouro do Brasil é o Bom Dia e Companhia mas a Xuxa foi a sensação não só da década de 80 mas também da década de 90 inclusive o formato do Show da Xuxa foi exportado para muitos outros países inclusive a Xuxa apresentou algum desses programas tanto na Argentina como na Espanha e também até nos Estados Unidos e depois do Show da Xuxa a Xuxa continuaria fazendo outros trabalhos na TV e seria a grande estrela da Globo por muito tempo agarrando aí muita audiência o Clube da Criança que era o programa que ela apresentava lá na Manchete não ficou sem apresentador por muito tempo não porque logo depois entraria a Angélica outra loira para apresentar o programa no lugar da Xuxa após a saída dela inclusive mais tarde a Angélica também seria uma das grandes concorrências da Xuxa no formato que era muito parecido mas também no coração das crianças outro grande sucesso foi o Show Maravilha apresentado pela Mara Maravilha que também fez a cabeça das crianças ali na década de 80 e também no início da década de 90 a Mara, apesar de ter o programa com o mesmo formato do Show da Xuxa e também do Clube da Criança que aquele formato se consagraria mesmo naquela época que era ter um apresentador infantil adulta que interagia com as crianças num programa de auditório com as crianças todas ali em volta envolvendo muita brincadeira muita música inclusive o mercado fonográfico infantil naquela época explodiu graças a elas porque todos os programas tinham que ter música tinha que ter disco do programa mas ela era destaque não só por causa disso mas por causa também da simpatia dela e por ela também não ser loira ela era o diferencial daquelas tantas outras apresentadoras que tentavam ali concorrer com a Xuxa e com certeza apesar da Mara ter hoje feito alguns umas besteiras ela ainda está no coração de muita gente porque ela fez mesmo muito sucesso na época os anos 90 também foi outra década que trouxe vários e excelentes programas destinados para as crianças seguindo o pradão das apresentadoras infantis tivemos vários programas de auditório que cada vez mais procuravam inovar para chamar cada vez mais a atenção da galera da criançada que não queria mais apenas ficar na TV por causa daquelas moças bonitas mas agora os programas também tinham que ter um formato interessante a Xuxa ela continuou sendo um grande trunfo da Globo chegando a ter vários programas ao mesmo tempo agareando aí muitos índices para a Rede Globo inclusive de todos os programas que ela fez durante a década de 90 com certeza o mais inesquecível foi o Xuxa Parque que ela apresentou de 93 até 2001 já a Angélica passou pelo SBT após a saída do Clube da Criança lá que era apresentado lá na Manchete e foi apresentar o Casa da Angélica junto com outros programas menores e outras participações também que ela fazia ali dentro do SBT depois ela foi para a Globo para apresentar o Angeomix e o Caça Talentos mas o que talvez tenha marcado mais as crianças durante aquela década foi o Bom Dia e Companhia a Eliana também se diferenciava das outras apresentadoras porque ela tinha a preocupação de ser mais educativa não ter mais aquele lado sexual que era marca das outras apresentadoras concorrentes dela e ela tentava fazer do Bom Dia e Companhia um programa mais infantil mesmo que fosse voltado para as crianças menores para ensinar muitas coisas boas que elas aprendiam na escola e ficavam reforçando ali durante o programa depois da saída da Eliana para a Recó o programa teve vários outros apresentadores como a Jaqueline teve também o Yudia Priscila que marcou toda a geração da década de 2000 a Maísa e atualmente é apresentado pela filha do Silvio Santos que para mim não é mais a mesma coisa que é a Silvia Abravanel a TV Cultura mais uma vez arrebatou o coração das crianças e marcou as nossas vidas com uma década recheada de programas infantis inesquecíveis e uma programação muito inovadora e inteligente com formatos que nunca tinham sido pensados anteriormente e com certeza por isso que até hoje ainda é muito lembrado e causa muita nostalgia nas pessoas que deveria ser exibido sempre, sempre, sempre com certeza a TV Cultura é um dos canais que mais pensou no público infantil e também pensou em fazer uma programação de verdade para as crianças que não fosse tão comercial inclusive eu já falei muito de cada um desses programas em outro vídeo aqui do canal em dois vídeos daqui do canal em que eu reúno esses programas infantis que eram ótimos da década de 90 e 2000 está aqui no card para caso você queira assistir eu aconselho você a assistir porque está muito bom na década de 2000 infelizmente a TV aberta sofreu um grande baque começou a entrar numa crise que se alastaria por anos e anos até chegar na situação que nós estamos hoje é porque a TV por assinatura estava ganhando cada vez mais espaço é claro que não era todo mundo que tinha TV por assinatura naquela época porém os canais infantis estavam começando a ter muito destaque e a TV aberta também cada vez mais sofrendo com as leis politicamente corretas que restringiam muito o comercial que era exibido ali no intervalo dos programas infantis e aí a audiência foi abaixando cada vez mais até passar por várias mudanças que estão ocorrendo hoje nessa década inclusive esse formato das apresentadoras infantis já estava bem baixa na década de 2000 muitas apresentadoras infantis tiveram que deixar aos poucos de apresentar esse tipo de programa porque as crianças dessa geração que é essa pessoa que você está vendo aqui não jamais gostava desse tipo de programa que fosse apresentado por essas apresentadoras a Xuxa inclusive decidiu após o grave acidente que houve nas gravações do Xuxa Park que incendiou destruiu todo o cenário ela deu uma pausa porque ela ficou com muita depressão por causa disso mas ela já estava decidida que queria investir numa programação que fosse infantil de verdade porque agora ela já estava também livre das garras da Marlene Matos ela resolveu então fazer um programa que fosse destinado totalmente para as crianças e que esse programa incentivasse a imaginação delas e aí nasceu o Xuxa no mundo da imaginação inclusive o programa ele trazia um formato bem mais educativo e também não trazia desenhos intercalando os quadros que também era uma grande novidade porém apesar de ter tido muita expectativa para esse novo programa da Xuxa o programa acabou não tendo tanta audiência como esperado e aí ficou alguns aninhos no ar e a Xuxa acabou saindo do mundo infantil após alguns programas também que foram fracassados a Eliana também foi outro apresentador infantil que teve que passar por essa renovação lá na Record ela até ganhou vários programas infantis durante a década de 2000 mas nenhum deles foi tão bem sucedido assim como era na década de 90 foram eles o Eliana e Alegria o Eliana no Parque o Eliana na Fábrica Maluca depois teve o Eliana mas aí a Record e a própria apresentadora tinha outros planos para a carreira dela inclusive ela queria dar uma repaginada a Record queria que ela fosse inserida no mundo do público familiar e aí ela acabou entrando nessa nova aventura deixando os programas infantis para apresentar programas adultos que é o que ela está fazendo atualmente e está se dando muito bem diga-se de passagem mas talvez um dos programas que mais deixou saudade foi com certeza o TV Globinho que foi um dos programas que mais fez sucesso e que mais marcou a década de 2000 que com certeza vocês inscritos do canal amam inclusive me pediam direto para que eu fizesse um vídeo falando sobre TV Globinho vai chegar esse vídeo ainda tá gente o programa ele foi lançado com formato especial eles tinham como fusão estabelecer uma conexão entre os desenhos animados exibidos dentro da faixa da programação de férias animadas que era lá na Globo que estreou no mesmo horário do Angel Mix que era exibido lá em 96 o programa anterior comandado pela Angélica um grupo de apresentadores de 8 a 12 anos era responsável por desempenhar essa tarefa além de apresentar os desenhos participavam de quadros esquetes cômicas e também faziam reportagens a apresentadora Angélica também participava da chamada de alguns dos desenhos como Digimon e durante vários anos durante a década de 2000 teve muitos outros apresentadores eles muito ligados mesmo ao público jovem aquelas crianças maiores um pouquinho mas o que mais marcou mesmo a TV Globinho foram os milhares de desenhos que eram exibidos lá e que marcou a vida de muita gente como as três espiãs e demais o Jack Sheen o Han Taro também o Dragon Ball Bob Esponja e muitos outros que com certeza você deve lembrar e depois vai comentar aí embaixo qual era o seu preferido infelizmente já nessa década que a gente está agora o formato mesmo de programas para crianças sofreu um grande abalo hoje em dia só temos o Bom Dia e Companhia que ainda é um dos programas líderes de audiência passou toda a década de 90 2000 e ainda hoje é um dos programas mais bem sucedidos o Silvio Santos é um guerreiro ele está ali porque ele quer que as crianças tenham esse tipo de programação porque se fosse pensando no comercial ele já teria tirado mesmo a atração do ar porque hoje gente tem muita interferência de mídias eletrônicas as crianças estão muito no Youtube porque lá no Youtube e também em outros aplicativos tem muita variedade de desenhos inclusive na Netflix tem muitos desenhos bacanas antigos até da nossa época que as crianças hoje já sabem mexer por conta própria então elas preferem essas mídias que elas estão em qualquer lugar assistindo do que ficar ali de manhã todo dia em frente à TV inclusive os comerciais que eu já tinha falado para vocês anteriormente também estão bem mais restritos tem várias leis que impedem não é qualquer tipo de comercial que pode ser exibido para as crianças então isso acaba sendo um pouco difícil porque não é mais rentável para as TVs abertas investirem em programas infantis inclusive também tem as TVs por assinatura que cada vez mais os brasileiros já tem em casa então vários canais como Discovery Kids que eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando Cartoon Network e outros também vêm fazendo a sensação das crianças de hoje por isso cada vez mais a TV aberta não se importa mais com esse tipo de público que vai ficando cada vez mais restrito mas enfim estamos numa batalha eu sei que muita gente brigou nos comentários nas enquetes que eu fiz no YouTube no Instagram no Facebook para eleger qual foi a década que produziu os melhores programas infantis então comecem a brigar também nos comentários coloca aí na sua opinião depois desse vídeo relembrando muitos outros programas qual foi a década que melhor produziu atrações infantis é claro que a gente deixou aqui de lado as atrações estrangeiras que eu sei que teve muita série como um ídolo de Beckman que fez muito sucesso na década de 90 que muita gente gosta mas eu deixei de fora porque é dos Estados Unidos e que era exibido aqui mas eu resolvi dar mesmo margem para as atrações que eram produzidas aqui Brasil mesmo Tupi e Guarani e também deixei de lado os desenhos eu já fiz outros vídeos reunindo muitos desenhos principalmente para a geração que viveu ali na década de 2000 que teve a infância na década de 2000 também está aqui no card para caso você queira assistir são programas e séries mesmo infantis que marcaram essas décadas não deixe de comentar não aí porque eu estou curiosa para ter essa conversa com você também não deixe de dar esse like maravilhoso apertar aí porque é uma resposta positiva que você dá a mim eu adoro fazer esse tipo de vídeo eu sei que não é muita gente que gosta aqui no canal mas eu quero investir porque eu gosto de falar sobre isso eu gosto de trazer nostalgia para as pessoas eu também me sinto mais nostálgica então é uma resposta positiva que você me dá entendeu e não deixa de se inscrever no canal também porque aí o YouTube vai te notificar toda vez que sair um vídeo novo por aqui ativa as notificações compartilha esse vídeo com seus amigos grande beijo até a próxima tchau tchau